Mais beleza na plateia Acredito que hoje ele vença Voz feminina nos alto-falantes da arena Olha a família alvirrubra Trio de mulheres para apitar a partida Com as mães por perto Arbitragem é isso, é se apegar na família, na mãe, no pai, nos irmãos E esperar que dê tudo certo Bem que podia ser rotina, né? Mas são homenagens pelo Dia Internacional da Mulher E para homenagear as alvirrubras com uma vitória A aposta é no retorno de um conhecido Sim, ele, Lisca Mas cadê os gestos fortes, a língua solta? Parece que o gaúcho voltou pianinho Não se altera quando o central quase abre o placar Nem quando ele e Velton pedem um gol feio E não reclama da arbitragem Também Ana Karina não dá motivo Aplica bem a regra Para o Náutico, a regra é atacar Seguindo as instruções do comandante Mas quem acha o gol é o central No início do segundo tempo Fabiano erra Mas tenta de novo e a bola vai para as redes Será que o Lisca ficou muito nervoso? Até que não E para acalmar o Renato logo empata a partida Em seguida, Josimar vira com o chute de primeira Gaston perde a dividida com Natan Candinho recebe o cruzamento E Júlio César não evita o segundo gol do central O técnico alvirubro se aborrece, mas não explode Quanta diferença Seria um Lisca paz e amor? Até para mim o conhecimento dos jogadores alguns A função, como é que se encaixa Nós precisamos encaixar nossas peças Elas não estão encaixadas para dar essa consistência defensiva E força ofensiva Nós precisamos encaixar as peças Então não adiantava nada desse jogo Eu ficava gritando, falando Que eu ia acabar atrapalhando muito mais Só que manter a linha um pouco mais zen Vai ser um desafio e tanto para o treinador Lisca tem apenas três jogos Para tirar o náutico da lanterna do hexagonal E colocar o time no G4 O próprio técnico admite que logo, logo vai se agitar Conforme for o tempo passando Eu for botando a minha cara Eu for introduzindo alguns trabalhos Pode ter certeza que eu vou poder participar bem mais também É, Lisca, é bom cobrar mesmo dos jogadores Porque a mulherada ao Virrubra esperava mais Poderia ser melhor sim, com certeza Se o Náutico ganhasse, né? Como estava 2x1 Mas infelizmente, não tem medo Tem um atacante bom Volta a precisão de jogador Só isso Nenhum técnico, pode botar mil técnico Mas o problema é jogador Que a gente está faltando Tchau, tchau